A construtora Coenco é a responsável pelas obras de macro-drenagem. Os serviços começaram em abril deste ano e até o momento nem 10% do projeto foi executado. Quando a empresa foi informada da intenção da Prefeitura de rescindir o contrato, se comprometeu em agilizar a obra para que atinja o nível de realização estabelecido pelo cronograma. A Prefeitura informou que vai intensificar a fiscalização na obra e caso não constate a evolução dos trabalhos, irá encaminhar o laudo à Procuradoria do município. De acordo com a engenheira da construtora, os complicadores no final desses quatro meses de obra foram a rede da Kazan que se rompeu, a rede de alta tensão que atrapalha a entrada de máquinas e caminhões altos no local, a instalação de fibra ótica e a área de solo sedimentar. Por isso, todo o trabalho de abertura da rua tem que ser feito com muita cautela. Sobre a liberação da rua, ela diz que depende da definição do projeto da caixa de passagem de água que está no ponto mais profundo da escavação. Chega a 8 metros de profundidade.